Estamos em pleno outubro rosa, neste mês você sabe, a gente fala muito da campanha de prevenção ao câncer de mama, a importância dessa campanha. Mas você sabia que ele não atinge somente os humanos? Por isso atenção, tutores de pets, o seu bichinho também pode ter a doença. A cicatriz entre os pelos da filó é a lembrança de uma história que terminou bem. Há dois anos a Yorkshire foi diagnosticada com câncer de mama. Foi minha neta, a Lia, que percebeu, brincando com ela, pegou ela pelo bracinho e viu que tinha um carocinho diferente. A cadela foi levada ao veterinário e passou por uma cirurgia para a retirada do nódulo e também foi castrada. Na cirurgia ia tirar as duas cadeias de mama e na hora parece que tirou uma só e aproveitou e fez a castração, que ela não era castrada. Miriam é médica veterinária e explica que, assim como os humanos, cães e gatos também podem desenvolver tumores mamários. A maior incidência é registrada em fêmeas. Então, um câncer de mama bastante comum nas cadelas é a primeira neoplasia mais incidente. Já nas gatas é a terceira. E é importante a gente ressaltar que na gata, por exemplo, esses tumores de mama, eles são em 90% dos casos malignos. Gatas e cadelas idosas e as que recebem doses de inibidores de cio são consideradas grupos de risco. As cadelas e gatas mais velhas, elas têm maior predisposição. Outro fator de risco importantíssimo é a questão do uso de anticoncepcional, aquelas injeções contra cio. Elas favorecem muito o desenvolvimento do câncer de mama nesses animais. A veterinária faz parte da organização do Outubro Rosa Pet, que também tem como objetivo conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce. Se a gente faz o diagnóstico precoce através da palpação das mamas, das cadelas e das gatas, a gente consegue esse diagnóstico precoce e com isso mais sucesso terapêutico. Então, agora nós estamos no consultório da doutora Miriam e a Filó vai ser a nossa modelo para explicar para você que está assistindo como é que faz essa apalpação para o diagnóstico do câncer de mama nos animais. Vamos lá, doutora? Vamos, então vamos começar. A gente vai posicionar o animalzinho de barriga para cima e nós vamos palpar as mamas. Lembrando que nas cadelas são quatro pares. Então, fica fácil a gente localizar aqui pelo mamilo dela e aí a gente vai fazer a palpação, procurar se tem algum aumento de volume, se tem alguma ferida ulcerada, se sai alguma secreção aqui do mamilo, a gente pode fazer uma leve compressão e isso a gente faz em todas as mamas. A gente vai seguindo aqui os mamilos e vamos fazendo esse exame justamente para um diagnóstico precoce de algum nódulo. Aqui, a Filó, ela já teve câncer de mama e aqui a gente vê nitidamente a cicatriz dela. Então, aqui a gente já não tem a mama, mas temos a cicatriz, ou seja, uma lembrança da cura do câncer de mama. Hoje a Filó está super saudável. E agora que a senhora já fez a palpação de novo, está tudo certo com ela? Tudo certo, super saudável, vida que segue, vida feliz. O tratamento de câncer de mama em cães e gatos é feito principalmente por meio de cirurgias para retirada do tumor. Em caso de metástase, pode ser preciso quimioterapia. Em alguns casos, a cirurgia é suficiente para a gente resolver esse problema. Mas, às vezes, a gente tem que fazer a quimioterapia após a retirada dessas mamas. Filó está curada graças ao diagnóstico precoce. A pequena é companhia importante na vida da Conceição. E ela está aí hoje forte, sadia, engordou, adquiriu peso e continua sendo a nossa alegria. Com saúde, né?